Olá galera do meu canal, aqui é o Álvaro Vlogs Estou com mais um vídeo aqui pro meu canal E deixa eu ver galera, vou trazer aí mais um bike vlog Esse é o segundo bike vlog com o Pedro Eduardo Vou deixar o canal dele aqui na descrição do vídeo E se inscreve no meu canal e deixa o seu like Beleza galera? Fique com o vídeo E galera, estamos aqui ó Mais um bike vlog do meu canal Álvaro Vlogs Espero que vocês estejam gostados Seja gostado do meu vídeo Hoje eu ameci com pneu murcho, mas Eu trouxe aí né Eu botei uma bomba aí e enchei o pneu E eu vou deixar o link do canal do Pedro aí na descrição do vídeo Tá ligado? Tá no manual ó Ih É topa mesmo assim? Tá ligado? Bora, bora O caminhão do lixo é aí O caminhão do lixo, vai roubar aí E aí galera Chave Do bagulho É na outra mesmo E aí? E aí? Vou deixar o link do canal aí na descrição do vídeo É nóis Tamo junto Tá pra frente Deixa lá que vocês estão no canal Para chegar a meta de 500 inscritos aí nesse ano 500 inscritos Ué, ué, ué Ixi Aí véi Espero que vocês gostem desse vídeo É meu segundo bike vlog Só num grauzão louco Ó, ó, ó É o que? Aqui feira, véi Ô, puxa Aí Estou aqui, né? Cansado Bora, sei lá embaixo ali Para dar Subir ali no grau Espero que vocês gostem Se vai ter esse vídeo 20 likes Eu trago Outro vídeo Gravando o segundo bike vlog Bom mesmo, galera E com mais qualidade Que minha Minha golporta Chegando ainda Da internet Eu comprei uma No GoPro, véi Aí Essa GoPro que eu comprei Ela Tá ligado? Ela é melhor Melhor pra gravar mesmo E mais maneira Cadê Pedro? Meu Deus Aqui eu não consigo muito puxar não, véi Aqui tá Passado no manual Manualzão É louco Eu vou ver se daqui a pouco prestou A gravação Eu vou mandar olhar ali Você tá gravando, tá ligado? Tá ligado? Você tá gravando? Aí Acabou o vídeo? Tá gravando? Tá gravando? Ah, por isso que eu não tá gravando É doido Eu tava louco Eu vou virar o flow Né? Vou fazer o praio Só vai ser No peito Aí galera Manual Manual Tentar dar um grau aqui assim Peraí, caraí Peraí Pode? Pode Fecha não Pega aí Pedro A minha Eu segura aí Tu fica na minha Vai Dá uma volta aí Aí véi Se vocês gostarem Deixem 20 likes Que eu trago outra parte Mais melhor Tá ligado? Se bateu muito lá Que aqui galera Vai fazer um duelo Bate dois likes É de manual, véi Eu tô conseguindo dar manual Olha, olha É o que? Deixa eu ir, deixa eu ir aí Eu gravo Tá ligado, véi? Eu vou Se bater muito like Muito like mesmo Eu quero chegar a 500 inscritos ainda Esse ano, véi E eu agradeço muito a vocês Por uns 300 inscritos aí Do meu canal Eu dei a vocês Muito obrigado, né? Por essa meta Em dois anos Bateu 200 inscritos Porque Porque eu, véi Eu parei Eu parei, pô Eu parei aqui de gravar Um ano Tô com quase 200 de canal E eu quero Voltando de novo aí Com tudo, véi Com tudo, véi Espero que vocês gostem desse vídeo E valeu Fui Para de gravar Para de gravar Você vai gravar Para fazer o parceiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau